E o Volta às Aulas 2024, o Miguelzinho está precisando de uma mochila E depois de olhar várias mochilas, ele adorou essa da Imaginarium, que é do Harry Potter Ela tem todo o acabamento em couro Também tem outras opções Não, pede pra moça testar É, ganhou um presentão, hein? Você viu? Vai lá ver Deixa eu ver o que é seu presente E aí? E a primeira compra do material escolar do Miguel foi a sua mochila com a lancheira, já o kit completo da Imaginarium Vou mostrar pra vocês depois o que vem dentro da lancheira E aí, esses são os esponjos, eu já estou procurando do Harry Potter Tem esse modelo Esse é R$59,90 E você tem uma divisão, você tem dois divisórios Esse país não é... Mas pra combinar com a mochila do Miguel Acho que tem que ser esse aqui mesmo E aí o caderno, eu não achei nem pra capa bonita Deixa eu ver, vou fazer o que? É só... Eu acho que disso, hoje só vai ter aqui, o mundo Depois tem esses aqui visos, individual 140, um de couro, esse outro aqui com 3 divisórios, tem 5, todos que são com personagens, só um pouquinho mais alto. Esse outro aqui está R$ 99,00, não sei qual é o personagem. Não cheio deitei essas daqui, e aí o do Naruto, como sempre, tem bastante. Tem até grampíssimas, não é de rodinha, a maioria que tem é todas as mochilas de costas, de rodinha ele vai do outro lado, cheio bem, aqui na parte de cima. Mas é aquelas que, olha, essa base é reforçada, aquela pica, essas outras aqui, a base, é uma coisa bem, que os cortes já jogam e não vai dar muito por aqui. Aí o caderno do Harry Potter, que esse ano ele vai precisar de espiral 96 folhas, só que a capa não gosta muito. As folhas são todas bonitas, só que a capa dele eu não gostei não, vamos ver se o migajinho vai gostar. Achei bonito desse daqui. Então tá bonito. Esse outro aqui é o My Hero Academy. Jujutsu, todos os animes que o migajinho gosta. Mas como ele já tá com aquela mochila do Harry Potter, eu vou ter que dar a sequência do Harry, porque ele tá gostando bastante. Do Naruto também, do Boruto, tá lindo os cadernos. Vamos ver a capa desse aqui, do Boruto. Tem muita diferença. Tem muita do Mortal Kombat. Agora também tem novas opções, que é o Caderno Inteligente. A moça acabou de me informar que aí você pode estar colocando as folhas, como se fosse um fichário. que eles fizeram em uma versão menor. Esse aqui, vamos ver como que é. Mas eu acho que não é igual. Tem essa opção, tem essa outra. Agora eu mostro esse outro aqui, que é bem bonito também. Aí eu vou perguntar se na Escola do Miguel ele pode usar o Caderno Inteligente, porque na lista tá dois cadernos de espiral de 96 folhas. Tem o fichário também, do Harry Potter. Eu achei ele maravilhoso. Só que eu não sei. O Miguel tá no 5 ano. Como tá na lista, se eu posso já mandar. Com o fichário. Olha que lindo. Aqui um outro do Harry Potter que ela me mostrou. Tem o fichário de games. E aí tem um outro aqui, ó. Caderno também. Que lindo. E aí tem a separação por cor. Esse Caderno Inteligente é bem legal. Gostei também dessa opção. Pra mostrar esse Miguelzinho vai poder. Tá usando. Nada orgulhoso. Não é aqui mesmo. E ontem eu mostrei o planner pra vocês. Agora tem o refil de planner de mesa. 30 reais. 30 reais. Vem aqui. 13 folhas. Mas ele já vem montado. Esse outro aqui também. De 96? Eu acho que já teve. Nossa, meia que acabou. Mas tá lindo, não? Lindo, ó. A plataforma. E achei legal que tem também. Para alfabetizar as crianças. Então tem um mural de metal. Que dá pra comprar. Eu vi estrelinha. Alguns tipos de imã. Que você acaba deixando mais chamativo. Pra conseguir alfabetizar a criança. E eu usei pro Miguel também um. Mas é o que fiz. Que na época não tinha. Eu vi que tem esse outro aqui. O quadro de incentivo. Eu comprei o menor pro Miguel. Uns dois anos atrás. Mas agora tem desse tamanho. Então, dependendo a criança. É mais difícil de fazer algumas coisas. Guardar no horário. Tem que ir no dia da semana. E guardar brinquedos. Escovar o dente. Fazer as tarefas. Guardar da comida. Tomar banho. Dormir. Não brigar. Não gritar. E aí aqui você coloca o prêmio. Sim ou não. No caso eu não gostava de incentivar. Muito. Com brinquedos. Essas coisas. Mais um passeio com a mamãe. Brincadeiras. Estou numa segunda papelaria. Tem alguns estojos diferentes. Mas nenhum do Harry Potter. Como na primeira papelaria. Então, vou continuar procurando. O Miguel teve a fase que ele gostava muito dos Avengers. A Marvel, DC. Mas, dessa vez, ele quer o Harry Potter. Então, tá um pouquinho complicado de encontrar o material com o tema. Mas tem umas novidades também para quem gosta de fichário. O pininho. No valor de R$ 95,00. Aí o encolho tá por R$ 72,00. Aí as divisórias R$ 8,00. Esse aqui tá vendo para mim, gente. R$ 12,00. R$ 12,00. R$ 12,00. Mais coloridinho. Mais simples. R$ 70,00. Então... Pincel, gente. Pincel número 8, gente. Já achou. R$ 6,00 e pouquinho. Agora a gente tá de caixinha com tintas PVA, né? Com R$ 6,00. Não tô achando. Qual será que é? Aquarela aqui tá R$ 16,30. R$ 29,00. Se for da Faber-Castell. R$ 39,00 essa outra marca. Então subiu uns R$ 10,00 que eu paguei no passado, parece. Vou ver as tintas. Tem que ser essa aqui. Só que tem que ser R$ 6,00. É isso? PVA? Cadê PVA? Aqui. Só que tem que ser com R$ 6,00. Aí o pacote comum, né? Essa daqui ainda tem outros pacotes. O avião tá aqui, ó. Porque dorou. Oi. Oi, mamãe. Essa lacinha não adianta em nada, né? Não. Essa daí tem que ser o pote de 500. E esse aqui, né? É um pouquinho pequeno. Esse é, né? Olha esse que diferente. Tem um que ele tem espaço para o lápis de cor Jumbo. Esse aqui, ó. As mamães que procuram o Jumbo e o tradicional, já ganham dois em um. Por R$ 5,60. Esse é bom. E aqui tem umas canetas da Bic, era bom. É, só tem que ser com R$ 24,00. O super-herói com R$ 12,00 tá quase o preço do de R$ 24,00. R$ 200,00 essa aqui. Hoje de amanhã está com R$ 24,00. O detalhe que eu comprei pra você, lembra? Não, é outra ali, ó. Tem muitas opções, né? Tem muitas opções de cor, ó, com R$ 12,00. Com R$ 24,00, R$ 32,00. Aí a tinta de PVA com R$ 6,00, tá R$ 29,90. O último milho. A cola também, ela é o bastão da grande. Eu deixo que tá R$ 10,40. Não, essa é a menor ainda. É uma faixa de R$ 14,00, mais ou menos. As colas subiu também bastante. Pedido a bastão. Comparado com essa outra aqui. A grande tá R$ 5,50. Olha só, gente. R$ 14,40 gramas a bastão. E a outra R$ 5,50 com R$ 110,00. Aqui também tem os calendários. Não facilita porque na aula do Miguel sempre pede, gente. Coisa de calendário. A gente tem que achar do ano, né? Aí o planner. O planner pronto já. R$ 9,00, ó. Pra deixar as atividades da criança. Ou as coisas da gente mesmo. Ai, deixa eu pegar aqui. Eu sempre tenho esses planners. Acabo fazendo às vezes também. E aqui tem os cadernos capa dura. Tá nessa faixa de R$ 7,20. R$ 4,00 a R$ 7,00. R$ 10,00. E aí o álcool em gel para colocar também na mochila da criança quando entrar no carro. É uma ótima opção. E para não estender um pouquinho mais o vídeo, estou fazendo um outro. Mostrando para vocês como que é a mochila do Miguel. Maravilhosa. E também a lancheira. Que ela vem com kit também. Coleção da Imaginário. E não esqueça de inscrever no canal. Ativar as notificações. Curta, compartilhe. E diga o que vocês estão achando esse ano de material escolar. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.